E uma grande mobilização de voluntários vai limpar rios, praias e também praças de algumas cidades aqui da região. A expectativa é que pelo menos 400 pessoas participem da atividade que é conhecida como Univale Limpando o Mundo. É, a nossa Universidade do Vale do Itajaí entra em ação aqui em Itajaí. Serão limpos o Saco da Fazenda, Praia da Talaia e também a Lagoa do Cassino na Praia Brava. A ação está marcada para dia 17 de setembro, a partir das 8 horas da manhã. Quem quiser ser aí voluntário e participar dessa ação, pode obter mais informações pelo telefone 473341 4732.